Gente, eu vim gravar pra vocês a resenha deste creme de abacate nutritivo da Dapeli. Eu vou ler aqui pra vocês, ó. É, eu vou tentar ler aqui. Aí tem manteiga de abacate, tá desfocando. Tem manteiga de abacate. Primeiro eu vou ler em cima. Que tal um cabelo resistente e brilhante? A máscara de nutrição tem o poder de devolver os óleos e nutrientes essenciais para a fibra capilar. Retém a hidratação dentro do fio, combatendo o ressecamento dos cabelos ásperos, que é o meu caso, e sem vida. Traz de volta o vigor e o condicionamento com muita maciez e proteção. Manteiga de abacate. Ela é rica em vitamina E. Ela repõe os lipídios e combate o ressecamento. Meu cabelo é muito seco, de miséria também. Eu vou estar fazendo, né, o nosso cabelo. É, tem blend de óleos com argã, abacate, macadâmia, girassol e linhaça. Uma combinação perfeita, que protege e nutre com leveza, dá brilho e previne as plantas duplas. Ela é zero sulfato, zero parabéns e zero corante e sal. O resultado. Traz de volta a vida e a maciez, que seus cabelos amam de paixão. Quer saber como é que você vai fazer? Vai lavar os cabelos com shampoo, aplicar por todo o cabelo uma quantidade suficiente para enluvar os fios. Massagei em direção às pontas e pentei delicadamente com os dedos ou com um pente de dentes largos. Deixe agir por três minutos e enxague bem. Se preferir uma nutrição mais potente, use touca por cinco minutos. Então tá aqui, ó. Liberado, não testado em animais, produto vegan. Então, se encaixa no cromograma capilar, ele vai se encaixar na nutrição, né? Aí, ó, nutritivo, tá vendo? Eu paguei R$17,50. E aqui diz, né? Cabelos ressecados e sem brilho, repõe os óleos e nutrientes, super nutrição sem pesar. E tem um cheirinho muito bom. Ela tem, deixa eu abrir aqui pra vocês. Ela é bem consistente, ó. Pode virar aqui, não cai. É bem durinha, tá vendo? Bem consistente. E, gente, desculpa o barulho. Tá em reforma aqui, a casa ao lado. Ao lado não, no fundo aqui. Voltando aqui, né? Então, o que é que eu fiz? Eu lavei meu cabelo com pantene. Eu gosto desse aqui, ó. Já foi um tempinho que eu uso o MZL, ó. Ele nutre e cresce. É de bambu. Tá desfocando. Nutre e cresce, tá vendo? Ela é transparente. A gente já usou bastante, ó. Como usa eu e ela, então, rapidinho acaba. Foi R$12,50. Então, lavei. Coloquei aqui a misturinha com maionese, que é muito bom também pro cabelo. Se encaixa aí na... Cronograma capilar e vai se encaixar aí na nutrição também. Né? A maionese baratinha, ó. Foi R$1,40. Você pode usar mais que você quiser. Então, lavei meu cabelo com esse shampoo, né? Você pode tá lavando com o shampoo de sua preferência também. E você pode tá usando a maionese também da sua preferência. E aí eu vou testar esse aqui, né? Como eu já falei pra vocês. Então, aqui eu coloquei. Já misturei aqui, ó. Coloquei uma quantidade de máscara que eu vejo, que eu... Assim, eu acho que é suficiente pro meu cabelo. Coloquei duas colheres da maionese. Misturei com pente mesmo, gente. É que eu tenho uma colherzinha sumindo. Se eu não for parar. Mas tudo bem. Então, você vai colocar a máscara. Você vai colocar a quantidade que você acha que seu cabelo precisa aí, né? Você é acostumada a já usar no seu cabelo. Se você já tem uma base de quanto seu cabelo gasta, quanto seu cabelo precisa. E aí vai colocar duas folhazinhas de maionese. E eu adicionei aqui um pouquinho de óleo. É... Óleo, óleo de coco. Misturei também um pouquinho, algumas gotinhas de óleo de rícina. E agora eu vou colocar algumas gotas de mel. Ó, mel natural. 100% natural. Eu vou colocar algumas gotinhas de mel aqui dentro. Deixa eu laver meu cabelo com shampoo. Como eu já falei pra vocês, ele tá levemente úmido. E eu vou passar aqui, né? E... Vou fazer a mesma coisa no de Misaelle. Mesmo processo. E eu vou... Mostrar pra vocês o resultado. Vou dizer pra vocês, né? Se eu gostei, se eu não gostei. Vou deixar secar naturalmente e venho. Com vocês. Com o shampoo. Que eu fiz a humectação. Aí depois eu vou lavar com o shampoo. Ó a polpinha ali atrás. Aí eu vou lavar com o shampoo dela. E colocar a hidratação. Que é aquela misturinha que eu fiz. Com maionese. Aqui tem uma porta. Mel. Então eu vou lavar dela com o shampoo. Ou este shampoo. Da Pantenas. E vou colocar aquela misturinha lá que eu fiz. Que é a hidratação da Dabelly. É abacate nutritivo. Maionese. Até que eu fiz o sistema. Eu sempre esqueci de... Você fala maizena. Maizena. E aí... Aquela misturinha lá que eu mostrei pra vocês. Que é mel. Maionese. E... Ah, é maionese. Maionese. E... É isso aí. E o meu eu já vou lavar. Deixar agora. Agora eu vou lavar, né? Só lavar. Não vou passar no shampoo. Como dá pra ser shampoo. Eu vou só condicionar. Lavar, condicionar. E... Finalizar. Gente, eu já finalizei. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu passei, né? Na verdade eu passei o creme da Dabelly também. O creme de penteado pode ser usado como leave-in. Ou leave-in. Não sei como que fala. Ou seja, você pode pranchar. Deixa eu procurar uma luma aí, ó. E eu gostei dessa, ó. Deixa eu procurar uma luma aqui mesmo. Pra mostrar pra vocês. Ó. Ficou brilhoso o cabelo. Ficou bem macio. Fiz um coque aqui. Agora eu vou lavar o liso da Ellen. Com o shampoo. E hidratar, né? Com a maionese. A hidratação. E alguns óleos. Aquela misturinha lá que eu mostrei. Mas, ó. Vamos ver se dá pra ver. Não sei se tá dando pra ver, gente. Mas ficou bem brilhoso. Eu gostei. E eu vou mostrar o que foi que eu usei pra me finalizar. Eu finalizei, ó. Com o creme de pentear. Né? Que é da mesma linha da máscara. Tá vendo? É de 800 gramas. Esqueci de falar. É máscara de nutrição. Não é máscara de nutrição. Esse aqui é o creme de pentear. Ignora o barulho. Como eu falei, tem obras aqui perto. Aqui é o creme de pentear. Proteção térmica. Tá vendo? Você pode colocar no cabelo. Pra escovar. Pra unchar. Ele pode ser usado como leave-in ou leave-in. Não sei. Me perdoe se eu errar o nome. Porque eu já vi pessoas falarem leave-in. Já vi pessoas falarem leave-in. Então eu não sei como que se fala a palavra corretamente. Eu paguei R$10,99. R$11,00. E aqui, ó. Se você ler, vai me falando, né? Que você pode usar pra pranchar e escovar. Deixa eu ver o nome. Deixa eu ver se é leave-in ou leave-in. E tem a mesma coisa do... Não, ele não tem o nome leave-in, o leave-in. Mas aqui no... No modo de... De usar, ó. Que fala. Cadê? 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 Não tá focando. Fala a mesma coisa, né? Manteiga de abacate. Que eu li lá no... Na máscara. Blend de óleos. Sem sulfato para menos corante sal. Traz de volta a vida. E amasse seus cabelos. E seus... Que seus cabelos amam de paixão. Ó. Espalha a quantidade certa nas mãos. E aplique nos cabelos. Modele, como de costume. Com pente e escova. Secador, difusor ou chapinha. Você pode usar chapinha também, então. Não pesa no cabelo. E realmente eu passei uma quantidade. Né? Não passei muito. Porque eu fiquei com medo de pesar. Fica o cabelo... O cabelo crudado. Você passa isso daqui. Aí finaliza com esse. E foi o que eu fiz. A boneca de miséria. Ele querendo aparecer. Então, galera. Eu finalizei com ele. Não pesa no cabelo. Sabe com o meu cabelo, né? Ele absorve muito o creme. Eu coloquei uma quantidade até boa. Generosa. Não coloquei demais também. Porque senão eu fiquei com medo de pesar no cabelo. Deixar o cabelo pesado. Oleoso. E essa não é a intenção. Porque eu vou pranchar, né? Então, poderia dar ruim. Como é a primeira vez que eu uso ele. Então, eu fiquei com medo de pesar no cabelo. Aqui, ó. Aconteceu a dor sem enxágua. E tals e tals. Então, eu gostei bastante. Eu vou ver depois que eu pranchar como que vai ficar. Mas eu acho que já vai ficar bem legal, né? Pelo que eu tô sentindo. Se passar no meu cabelo, eu tô sentindo bem hidratadinho. Não tô sentindo oleoso. Não tá pesado. Tá com brilho. Tá macio. E essa hidratação aqui, ó. Top também. Junto com essa aqui, ó. Essa máscara com essa misturinha. E agora eu vou lavar o de Misaelle, gente. Com o shampoo, como eu falei. Passar essa misturinha aqui. E... E finalizar com isso aqui. Que eu também vou pranchar o cabelo dela essa semana. Tem festividade negra. Talvez a gente grave pra vocês. Eu fico espertinhos aí. Gente, eu já lavo. Vou desmizar ela com o shampoo. Tirei o... Já comecei a aplicar a misturinha, ó. E, ó. Tá ficando assim. Tá muito bom pra cabelo encaixar também, ó, gente. Define bastante, ó. Tá lindo. Ali tem feijão, ó. Que eu ainda vou debulhar. Eu tenho um século aquele feijão. Eu falo que eu vou debulhar. Mas eu só vou terminar aqui de aplicar. E eu vou terminar de debulhar aquele feijão, ó. Então, gente. Ó, tá bem. Tá vendo? Bem definidinho os cachos. É muito bom. Pra cabelo seco, ressecado. Você pode aplicar cabelo cacheado, cabelo liso. Você vai fazer escova também. Fica muito bom. Pra quem tem cabelo seco. É muito bom. Então, hidrata bastante. Pontas espigadas. Então, faz aí a nutrição poderosa. A nutrição potente pros seus cabelos. E aí vai se encaixar aí no cronograma capilar, como eu falei. Na nutrição, né? Então, nós temos no cronograma hidratação, reconstrução, nutrição. E aí ele vai se encaixar com a manutenção. Gente, meu cabelo já secou, ó. Não sei. Acho que tá meio escuro. Não era pra vocês verem, mas, ó. Tá bem brilhoso. Quando eu tô também a iluminação não ajuda, né? Tô do lado de fora. Mas, ó. Tá pegando? Não sei se tá pegando. Já secou. E eu gostei do resultado. Meu cabelo, gente. Por incrível que pareça, ó. Ele é levemente ondulado, mas... Quando eu uso um creme pra cachear, ela até que define um pouquinho. Aí, como isso não é pra cachear, ó. Ele fica assim. Tá vendo? Levemente ondulado. É assim, ó. Mas... Não é liso. Mas também não é cacheado, ó. A raiz. Não dá pra ver. Que a iluminação não deixa. Mas, ó. Tá com brilhoso, né? Gostei demais, 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 demais mesmo. Mas já deixou o gol dela. Agora espero secar também pra ver o resultado. O limão da lenda tá molhado. E a gente vai mostrar também o resultado dele pranchado. Ó, desculpa que eu não tô com a bricilhinha aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês depois dele pranchado também. Como vai ficar, né? Se vai pesar e tal. Mas acho que não. Porque... Ele tá bem macio, gente. Ele não tá oleoso. Não deixa oleoso. Tá bem hidratadinho. Eu amei, ó. As pontas, ó. Não ficou aquelas pontas espigadas, tá vendo? Muito secas. As pontas tão bem hidratadas. Tem que contar com cheiro, gente. Que tem um cheiro maravilhoso. Gente... Mãe... Pranchou meu cabelo ontem. Tá meio rupiado. Tá meio rupiado, sabe? Mas... Depois ela vai retocar. É. O meu tá lindo lento. Ela pranchou agora. Acabei de pranchar o meu. De festividade, a gente vai tentar filmar pra vocês. Mas aí eu já vou fazer a festividade. Eu vou fazer em outro vídeo pra esse vídeo não ficar grande. Aí eu vou filmar. Ah, eu ia mostrar a minha roupa. Aí a gente vai mostrar a roupa no outro vídeo. Porque senão a gente vai ficar grande. É só pra mostrar como foi que ficou. Ó, só o outro aqui. Olha como foi que ficou. Tem que ir na frente, gente. Então tem que arredondar. Já tá... Quase é porque fez ontem. Aí eu prancho dela ontem. Deixa eu pranchar o meu hoje. Pô, a minha mão dói, né? Pra achar esse cabelinho ali. É, como a gente tem muito cabelo. Eu e ela. Mas a gente gostou dela passando. Ficou bem macio. Uhum. Ficou bem macio o cabelo. Deixa eu mostrar aqui. O meu ficou pesado. Ficou bem soltinho. Não dá pra ver. Mas acho que ainda também brilhou. Ou ainda ouve. Ficou bem macio o cabelo. Mas tudo bem. E o que é isso? A minha misélie ficou assim. Lembrando que é o que corta o meu cabelo. O cabelo dela. É a gente que corta. Eu que corta. É verdade. Mas é isso. A gente gostou do resultado. É isso que importa. Faz aí que eu tenho certeza que vocês vão amar. E esse foi o vídeo. Misélie. Vem encerrar o vídeo. Tchau, tchau. E se inscreve no canal. E... Deixa o like. Dá joinha. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.